Sakurabox! Olá pessoal, aqui é o Rafael M e hoje trago-vos mais um unboxing e review da nossa parceria Kawaii Panda. Desta vez é o unboxing e review da caixa Sakurabox da Kawaii Panda. Sakura significa uma flor de uma cerejeira, ok? Portanto, se você pode ver a parte da frente da caixa está algo simples, já quer dizer Sakurabox e a parte de cima com o logotipo da Kawaii Panda. Para quem não conhece, Kawaii Panda é um site ou uma loja que vende produtos Kawaii, ou seja, Kawaii coisas carinhosas. Sem mais para o lado feminino, ok? Se vocês terem uma namorada podem dar algo desses, sabe? Essas coisas Kawaii, coisas carinhosas para o seu namorado. Ou então, se vocês são comigo amigos como eu, podem então adquirir alguns produtos doces e snacks japoneses ou até mesmo as caixas surpresas da Kawaii Panda, bem bacanas. Agora a Kawaii Panda está a lançar novas caixas bem bacanas. E bem por todas, vamos lá então começar o nosso unboxing, ok? e veja lá ver o que é que tem aqui dentro. Bora lá! Bem por todas, vamos lá então começar o nosso unboxing aqui da Kawaii Panda Sakura Box. Bora lá! Ok, e... Tauas! Epa! Até parece aqui já um... um autoclan dizer, sorria! A encomenda já chegou! Eu já estou a sorrir, mas pronto. Bem, aqui encontras já um bilhete aqui da Kawaii Panda. Vamos aqui ver. Querido Rafael, aqui se segue a nova Sakura Box da lojinha Kawaii Panda para review barra unboxing. Espero que gostes desta caixinha surpresa e da seleção de produtos que escolhi para trazer até a ti um pouco do Japão. Muito obrigado pelo constante apoio e iniciativo à Kawaii Panda. Um beijinho, Sandra. Também é um prazer em mostrar um pouco da cultura japonesa e desde já muito obrigado por fazer a grande parceria com a Kawaii Panda. Ok, encontrasse já aqui um outro bilhete que é atenção. Nós no primeiro vídeo da Kawaii Panda dizia para nós estarmos em alerta de alguns snacks e doces. Que podia ter alguma alergia alimentar e também por causa que alguns são sensíveis ao calor. Ok, portanto aí na descrição o primeiro vídeo da Kawaii Panda onde eu estou a ler este bilhete. Ok? Aqui atrás tem a lista dos snacks e doces japoneses e depois nós vamos ver na review quais são esses tais doces. Ok, chegámos ao momento tão aguardado, não é? Que é agora aqui os doces. Vamos lá abrir aqui com cuidado. Pronto, ok. Eita! Hehe! Olhem só o produto. Começa bem, mas aqui tirado os produtos agora. Bem, vamos começar aqui pelo primeiro. Um pacote de batatas, acho eu. É interessante, é interessante. Devem ser gostosos, né? Aqui vê-se que é wasabi. Será que isto é wasabi e produtos? Não sei, mas vai ser muito interessante na review. O próximo é este pacotinho. Ok, é que eu digo, os pacotes do Japão é bastante ilustrativos. Como podem ver está aqui um pacote branquinho com alguns desenhos. Está mesmo bacaníssimo. Não sei o que é, depois vemos na review. Pensam sem bolachas. O próximo é este bolinho meu. A sério, os japoneses comem bastante pouco. Já repararam? Olha só. Um quequezinho dentro do plástico. E aqui atrás, levo aqui um molhinho ou algum doce. Não sei. Mas pronto. Cá está até um pacote deste queque. Haruno Sakura. Vamos procurar. Ok, mas aqui ao próximo. Para que eu li ali no bilhete. É um mini KitKat sabor chá verde. Ouvi dizer que lá no Japão há uma loja específica de KitKats. Onde tem vários sabores. Portanto temos aqui um que é de chá verde. Ok. Mas aqui ao próximo. Este é grandinho. Este chama-se Wofford Taiki Morango. De um sabor a morango. Um formato de um peixe. E isto aqui é bem para engordar produtos. Mas pronto. Cá está então aqui do Wofford Taiki Morango. Vamos aqui ao próximo. Ui, 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 ui. Este aqui de um polvo. Parecia de patatas fritas. O nome deste pacote é bolinhas de milho polvo Takoyaki. Acho que é algo assim o género. Pensei esteja correto. Mas tem aqui a Corrine. São mesmo bolinhas de milho mesmo. Cá está. Ok. Mas aqui ao próximo. Meu Deus, produtores. Vejam só. Ai, velho do céu. Chocolate Flavor Red Cream Woffers. Espera, 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 espera. Ok, produtores. O nome deste produto chama-se Rolus Woffers Chocolate Sugoi. Sugoi é incrível em japonês. Sugoi significa incrível. E é incrível mesmo. Como podem ver, tem aqui bolachas de chocolate. O produto está mesmo bacana. É de metal. Ok. Muito fixe. Portanto, está mesmo bacana este pacote. Vamos para o próximo. Então, temos aqui este bonequinho. Ok. Que é uma oferta da Kawaii Panda. Aqui. Olha. Tionkio. É uma borracha. Ok. Uma borracha chamada borracha Yaku Gatinho Sorte Amarelo. Ok. É uma borracha para apagar. Claro, não é? É uma borracha para apagar. E é Tionkio. E dá sorte. Vamos lá ver se eu ganho o melhor destas vezes. Ok. Vamos para o próximo. Temos aqui mais outro produto. Isto aqui parece ser um origami. Será? Isto penso foi a Kawaii Panda que fez. E depois na review vamos ver o que é que é isto basicamente. Ok. Mas penso seja um origami. Será? Vemos na review. Vamos para o próximo. Ok. Outro. Isto são Autoclants. Hã? Do Japão. Aqui os gatinhos do Japão. São stickers Maneki Neko. Ok. São estes gatinhos do Japão. Cá está alguns stickers. Ou seja, Autoclants. Para vocês colarem na vossa cara. Ou na janela. Ou então mesmo. No monitor. Assim para não estar ali. No canal site. No monitor. Ok. Mas aqui para o penúltimo. Aqui está. O nome do produto é Pocky Crush Feijão Azuki. Ok. Este aqui da série Pocky. E pronto. Isto deve ser tão delicioso. Ai meu Deus. Vamos para o último agora. Predadores. Para o último. Ai até a caixa foge. Vais meter a caixa de lado. Aqui está o último produto que é. Biscoitos. Hello Panda. Chá Verde. Matcha. Aqui de chá verde. Aqui está. Sai aqui um recheio de chá verde. Portanto. Ai. Hoje é o dia do chá verde. Meu Deus. E bem produtos. Cá estão todos os produtos da Sakura Box. Aí está todos os bolinhos. Todas as ofertas. Ou seja. Autoculantes. Borrachinha. Aqui uma espécie de origami. Portanto. Sem mais demora. Vamos lá então começar a nossa review. E provar cada um dos produtos. Bora lá. Bem produtos. Vamos lá então começar a nossa review. Aqui como convidado ao Valer o Tiger. Como é que é meus trigos e minhas trigosas. Valer o Tiger aqui na casa do Rafael Lai. Pois é. É. Vai matar bichar um bocado. Mas matar bichar. Aqui porque é um pequeno almoço. Sem mais demora. Então. Vamos lá então. Para o primeiro produto. Qual fatia aqui? Moranhos. Bem cá está então o produto. Aqui o nosso primeiro batabicho. Sim sim. É fantástico. Estamos lá então a começar por abrir aqui com muito cuidado. Tauas. Isso está em forma de pôs. Só espero que isso não seja pôs. Não não é. Ui. Ui. Olha aqui. Que fantástico. Aqui o plástico manda-se fora. Não é necessário. Portanto cá está então o peixinho. Já está a cheirar. Já está a cheirar aqui. Vamos trincar. Vamos trincar que é melhor. Portanto vamos aqui no estante. Olha aqui está. E olha. Seja o que todos quiserem. Bem para mim está aprovado. Eu gostei. E para ti o que é que achas? Eu também gostei. Gostaste? Uhum. Nota-se logo. Então vai lá para o próximo. O próximo é. Bolinhas Milho Polvo Takoyaki. Caros está então o polvo que vocês estão aqui a ver muito bacana. Não é? É giro. Portanto eu vou abrir. Isto aqui deve ser uma delícia. Não sei. É salgado. Salgado é bom. Ora aí está. Vou tirar aqui uma. Vou tirar isso ao sabor. É este aqui. O cheirinho é agradável. Poxa. E 3, 2, 1. Tudo que é salgado é um perdedor. Não. É bom. É aprovadíssimo. É aprovadíssimo mesmo. É aprovadíssimo mesmo. O próximo é. Snack Salgado Crocante Monchitao. Aqui está. Bastante ilustrativo. Vocês viram que está bastante ilustrativo. Aqui está aqui um. Aqui atrás. Entendido. Portanto. Vamos aqui abrir. Ok. E. Ora aí está. O plástico bastante rijo. Mas cá está então. Vamos tirar. É aqui um. É este também. Ou até foi. É este também. Portadores. Não sei. Deixa eu cheirar. Cheiro. Parece pipoca. Não sei. Vamos provar. O sabor. O sabor. O sabor disto. Predadores. O sabor disto. Parece uma fartura. Parece. Ok. Portanto. Como gosto de fartura. Está aprovado. Está aprovado. Está? Está aprovado. Está aprovado sim senhor. Portanto. É bom. O próximo é. Borracha e álcool gatinho sorte amarelo. Bem. Isto aqui não é de comer. Isto é uma boa borracha. Que é para apagar. E vamos ver aqui. A oferta da Kawaipan. Deste brinde. Digamos assim. Então aqui abrir. Cá está. Vamos tirar aqui o plástico fora. E cá está então o gatinho. Tão quilo. Não é. Tão quilo este gatinho. Pira a cabeça. Hã? A cabeça gira. A cabeça gira. Que eu pode ver não. Está bem bacana. Ah. Dá para tirar. Calante. Que eu pode ver. Isto também dá para tirar. Dá para tirar. A cabeça do gato. Algo exorcista. Exorcista. Podemos tirar aqui a cabeça. Aqui. E acho que podemos também tirar a trela. Acho eu. É tudo a feita de borracha até. É tudo feito de borracha. É mesmo. Algo a surpreender-te. Está muito bacana mesmo. Então vamos lá para o próximo produto. Que é. Bolinho da Haru no Sakura. Tão giro. Vamos ver. Este pacote. É tão delicioso. Porque ainda não provei. Então vamos abrir. Só que sabor. Ok. Já está. Vamos abrir aqui. Aqui. Lindo. Lindo. E vem aqui com o molho. Não comi. Ah. Isto não é para comer. Ok. Portanto. Isto aqui. Acho que é mesmo para. Isto aqui está pegajoso. Acho que é mesmo para. Para o bolo. Para o bolo não se estragar. Acho eu. Portanto. Isto não é para comer. Cheira a coco a ti. Cheira a coco. Cheira a coco. Cheira a coco. Cheira a coco. Ok. Vou dar uma trinca. E depois vou valer o tiger. Como o resto. Ok. É bom. Está para a base. Está para a base. Está para a base. Está bom. Um bolo totalmente diferente. É um bolo de coco. Não é só de coco. Leva umas outras coisas. Claro. O bolo não leva só de coco. Mas. É pá. Está bom. Só bem. É mesmo. Está bom. Está aprovadíssimo. O próximo é. O segundo é. O segundo é. O segundo é. O segundo é. Ok. Vamos aqui abrir. Ah que saliste pá. É mesmo para nós comer a caixa. Isso. Lindo. Vamos tirar o coco. Vai. Vai. Dá para a caixa que eu vou comer a caixa. Ok. E aí está. Vou tirar um. Vou tirar outro. Espera aí. Ok. Isto é uma pandinha. Sim. Deixar mesmo a chá verde. Deixar mesmo a chá verde mesmo. Tomas lá provar. Hum. 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 Sai ali um. Um recheio de chá verde. Mesmo para vocês dormirem bem. É mesmo espetoso. Muito bom. Está aprovado. Está aprovado. Está aprovado. Está aprovado. Está aprovado. O próximo é. Acho que é. Um origami. Bem. Isto parece ser um origami. Eu espero bem que me esteja enganado. Mas pelo que eu estou a ver. Parece um origami. Portanto. Vamos aqui ver. Mais um brilho da Kawai Panda. Vamos aqui remover com muito cuidado. Porque eu não quero estragar isto. Isto aqui deu imenso trabalho. Ok. Acho que o papel é mesmo para proteção. Pronto. Temos aqui este plástico. Que não é necessário. Ok. Aqui vem um papel vermelho. Portanto vocês estão expulsos. Temos que lembrar isto. Deve ser um ganso ou um fote. Ok. Ah ok. Bem para Deus. Olha aí. O Valerio Tiger também é um origami. Sei lá. Mas isto é um dragão. Um ganso. Está mesmo bacana. Deu imenso trabalho. Nota-se muito pela perfeição. E aqui isto faz lembrar um ganso, um dragão. Um ave. Um cis, uma ave. Uma ave sim. O próximo. É. Mini KitKat Chá Verde Matcha. Aqui o grande KitKat. Epá. Isto aqui que nós estamos a aguardar. Até peço aqui a cor verde e tudo. E dá atrás dois. Fantástico. Vamos aqui partir ao meio. Exatamente. Valerio Tiger. Está aí. E três. Também cheiras chá verde. Também chá verde. Então três, dois, um e go. Hum. Chá verde. Está a provar. Até agora está tudo a provar. A ti. Estou a provar. Está a provar. Muito delícia. Para o próximo. É. Pocky Crush Feijão Azuki. Hum. Feijão Azuki. Eu já ouvi falar que há um doce de feijão lá no Japão. Dizem que o estrangeiro diz. É. Mas nunca provaram. É um bocado stupid. Eu sei. Ok. Aí está. Vou tirar um. Aí está. Aqui o Pocky. Este talzinho de chocolate com bolacha. Faz aqui o remover. Isto para o lado. E vamos experimentar. E vou só cheirar. Cheirar chocolate. Bolacha. E. Hum. 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 É bom ele. Espera aí. Hum. Sabe a pastilha? Um pouco. Um pouco. Tem um sabor de pastilha de morango. Um bocadinho de nada. Um bocadinho de nada. Pá. Para mim. Não estou. Acabou nem cá. Está aprovadíssimo. Está aprovado com o Rolletiger. Também. Por coisas para comer. Estar sempre por lado. O próximo é. Stickers. Ou autoclantos. Maneki. Neko. Cá estão. Os autoclantos. Ou stickers. Vamos aqui. Tirar o plástico. Para vermos assim. Como a restar. Eu não vou estar a remover. Um autoclantos. Porque assim. É desperdício. Não é? Portanto. A abrir. Tirar os plásticos. Ok. Vamos ver. Aqui. Com o cartão. Aqui atrás. Para não estar a colar. Portanto. Plástico fora. Cá estão. Os autoclantos. Aqui. Este gato. Do Japão. Ou seja. Neko. Acho eu. E cá está. Então. Os autoclantos. São muito bacanos. Isto tem aqui. Podes até tocar. Porque isto aqui. Tem um. Uma textura. Como é que eu te explicar. Pensa almofadado. É almofadado. Mas tem pilo. Vem fazer de gato. Como podem ver. Com mais detalhe aqui. Os autoclantos. Está mesmo. Muito bacano. Mais um brito. Da Kawai Panda. Fiquei mesmo. Contente. Porque bem. Coisas relacionadas. O Japão. E. O Neko. Acho que é o grão do gato. Este gato. Está mesmo. Bacano. O próximo. É. Petite snack. Batatas fritas. What's up. Ui. Vamos picar. Aqui está. Espera aí. Vamos aqui. Ui. Ui. Eita. Ok. Pronto. Cá está. Vou tirar uma batata. Valeu Tiger. Tira a outra. Está partida. Que é normal. As batatas são tão rigidas. Portanto, só cheira. Cheira bem. Press Pringles. Press Pringles. Ok. Então. 3, 2, 1. Ok. Está a começar a ficar. Não. Está. 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 Uma. Delícia. É. É pá. Incrivel. Não é? É a mensua. Incrivel. Vamos então. Remover aqui o plástico. Podem ver. Está muito bacana. Palsinhos de blacha. Portanto, aqui. Remover. Fantástico. Os japoneses facilitam o trabalho dos outros. É isso mesmo. Ok. Vamos aqui abrir. Ui. Fantástico. Ó. Ó. Não. Olha. Zaaa. Meu Deus. Aqui não tem nada. Nada. E aí está. Grande Valeria Tiger conseguiu. Eeeeee. Uhuhuhu. Uhuhu. Calma aí. Calma aí. Vamos tirar. Ó. Partiu-se. É louco. É o que eu digo. Ó. Como podem ver. Cá está. Estes biscoitos. Com rodelas de chocolate. E blacha normal. Vou aqui provar. E. Hum. 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 É bom. Sente-se o sabor mais do chocolate do que apropriadamente da bolacha. Mas. O sabor é totalmente diferente daqueles que nós costumamos comer. É mais forte o chocolate. E. É diferente. E é mais gostoso. Para mim está aprovado. Para ti. Também está aprovado. Como é hoje. E bem portadores. Agora nós vamos dar o resultado final. Ou seja. Todos os produtos para mim e para o Valeria Tiger foram todos aprovados. Mas. Há sempre aquele produto que deu-nos mais destaque. Ok. Portanto. O meu favorito. Foi este. Do Wasabi. Esse aqui. Foi mesmo bacana. Batata frita com o sabor de Wasabi. Eu adoro Wasabi. Tudo bem que é picante. Mas eu adoro Wasabi. Agora. Por curiosidade. Qual é que o Valeria Tiger escolheu? O sabor. O sabor. É. Exato. Sério de chocolate. E pá. Pronto. Um é salgado. O outro é doce. E bem portadores. Tenham gostado. Quero desde já agradecer aqui ao Valeria Tiger por estar aqui presente. Arigato gozaimasu. E basicamente é isso portadores. Não se esqueçam de deixar o vosso super like. Não custa nada. Partirem com os vossos amigos. Se gostam de cultura japonesa. Doces japoneses. Snacks. Partirem com os vossos amigos. E visitem o site da Kawai Panda. Tem na descrição. O código de Rafaelaia. Tem 10% de desconto. Penso eu. Ou 5% de desconto. Algo do género. Mas está aí na descrição. O quanto porcento. Tem o código de desconto. E já sabem. Se quiserem comprar. Alguma maniatura. Kawaii. Carinhosa. Que é mais para o lado feminino. Mas as pessoas que gostarem. Podem comprar para vocês. Ou para oferecerem para a vossa namorada. Vocês podem comprar também. As boxes da Kawai Panda. Esta aqui por exemplo. Da Sakura Box. E tem Washi Box. Que eu também fiz. E outros tipos de caixas. Ou então podem comprar mesmo. O produto. Ou seja. Quer comprar estes. Sogoi. Aquelas baixas. Que o Valeu Tiger aprovou. Podem comprar só. Aquele produto. Ok. Está aí. Tudo na descrição. Já sabem. Inscrevam-se. Para não perder nenhuma atualização. E para participar aqui. A nossa família dos perdedores. Que é. Um espetáculo. Então é. Muito obrigado. Fica bem aí. Até à próxima. Tchau. Tchau.